Sobre a questão da homossexualidade na Guiné Há muitas pessoas hoje que são super homofóbicas e então foi por isso que eu contei aquilo do Pista a Pista que tem a ver com o fato de quando crianças nós brincamos a ira com os outros É engraçado porque a criança normalmente não vê maldade nas coisas ou seja, depois que tu vais te formando é que começas a ver maldade nas coisinhas estás a ver nas pequenas coisas que vão acontecendo Agora, pá, tem que dizer, foda-se, isto é chocante Para mim, para mim, quando era puto Brincar à escondida, estás a ver, tipo, eu não comi ninguém quando era puto Há muitas pessoas a negar essa identidade que tu cruzas e sentes que são frustradas consigo próprias porque têm algo dentro de si que os familiares, que os amigos querem silenciar, querem discriminar Sim, a ver, depois que eu não faço aqui o grupo não queria um mês, que depois de um mês não tinha manga seguinte que vim para vir escrever no grupo na casa da minha e estou tendo de entrar com a minha e feminina Dentro da família, sempre me senti mulher Na escola, vou estar discriminado mas sempre vou ter que estar forte vou ter que ouvir na polícia, no hospital tudo vou estar discriminado mas vou ter que, o que é que vou ter que fazer vou ter que amadurecer para poder viver na sociedade assim que nada fácil ainda principalmente lá na África Tu criaste a tua associação mesmo para seres tu e as pessoas que estão contigo a darem a mão às pessoas que tu não tiveste a darem a mão a ti Sim E acho isso fixe Há sempre um idiota numa posição crucial que poderia servir para ajudar os outros mas que se armem idiota Sempre que as pessoas têm voz não são ouvidas Exatamente Obrigado Marinho já aprendi uma lição aqui Agora que vou que vou ter um filho aqui vou ter que dar-lhe a mão carinho que merece Eu acho que vou deixar isto por traduzir Ok Exatamente para significar uma coisa não é por não entenderes alguém que deves tratá-la mal Estamos aqui com Marinho Pina que se vai apresentar e estamos também com Vada Ok Madonna Que também se vai apresentar Quem quer começar? Ela é o Kinka Ela apresenta Boa tarde A gente é o Mervadinho da Costa Vá Madonna Minha de Guiné Minha de Guiné de Associação de Gays de Guiné-Bissau Se quiser uma tradução eu chamo-me Varinha da Costa isso é fácil entender Eu vim da Guiné e sou representante da Associação dos Gays da Guiné-Bissau PDH PDH Promotores de Direitos Humanos Promotores de Direitos Humanos E eu aprendi contigo esta semana uma expressão que nunca tinha ouvido H SH O que é que isso significa? SH significa homem que faz sexo com homem E porquê que isso é importante? Usar essa expressão? Porque Papi, eu tinha manga de Guiné-Bissau subindo bem não podia fazer não podia HSH para cada tudo o Guiné-Bissau que entende Papi, é como é? Se não chamar de outra forma ainda tem escândalo até que manda não abreviá-la assim Marinho, preciso que mais outros Apreviaram o nome para HSH os homens que fazem sexo com os homens para é uma coisa duplice assim identificámonos mas tentámos também não ser tão chocantes ok ok então as pessoas identificam-se com o grupo e sabem e não quero falar por elas E qual é que é o teu papel nessa luta? Eu não conseguia eu pego eu pego mas eu pego eu não tive de liberdade eu pego mesmo que não acabe mas conseguirmos um espaço de liberdade para termos voz na sociedade é a minha luta a luta do vale e tu Marinho já que aqui estás tens alguma performance muito interessante sobre pisca-pisca pista-pista qual é a tua relação com essa luta na Guiné-Bissau faz-me vazio faz-me e eu faço ah ok a cena é o que eu amei é uma sociedade mais socialmente injusta possível sei que somos todos imperfeitos e não sei quantos somos todos uns sacanas e uns egoístas e isso atrapalha muitas vezes o que podíamos fazer em comum por exemplo sobre a questão da homossexualidade na Guiné há muitas pessoas hoje que são super homofóbicas e então foi por isso que eu contei aquilo do pista-pista que tem a ver com o fato de quando crianças nós brincamos a ira com os outros os rapazes e hoje muitas dessas pessoas que brincaram a brincar com os outros e hoje muitas dessas pessoas que brincaram com essa merra armam-se em machões percebeste bem eu vou te dizer assim eu vou teu cu e tu vês meu cu mas uma brincadeira tipo já escondidinhas sim escondidinhas é brincar os doutores não brincamos os doutores brincamos os exploradores vamos explorar é isto é isto nós temos que falar sobre isso então peraí uma brincadeira das pessoas é fazer e nada contra estás a ver fazer tipo comerem-se uns aos outros e depois estás a dizer que essas mesmas pessoas que faziam isso em criança ou seja em adolescente não sei depois agora mais velhos têm preconceito e são homofóbicos com uma coisa que faziam quando eram mais novos armam-se homofóbicos armam-se homofóbicos não, são homofóbicos são homofóbicos por uma coisa que já fizeram então a coisa é se tu não eras mais má pessoa quando fizeste isso quando criança ou se ninguém é má pessoa por fazer isso quando criança continua a não ser quando adulto obviamente obviamente então essa é a cena então a brincadeira era agora vou chamar os nomes dos gás que fizeram isso e agora estão a armar-se porque essa é uma cena de que não falamos o Cristo Castro está no chão não é isso desculpa acho que é importante uma coisa que mas acho que é uma coisa que é engraçado porque a criança normalmente não vê maldade nas coisas ou seja depois que tu vais te formando é que começas a ver maldade nas coisinhas estás a ver nas pequenas coisas que vão acontecendo agora tem que dizer é chocante para mim quando era puto brincar à escondida eu não comi ninguém quando era puto estamos a falar com que idade isso é importante saber 12 anos? 13? mais cedo que isso mais cedo que isso? 8 anos 8 anos e para ti também? 8? é comum? pista a pista nesses termos é comum? não sei se é comum o meu grupo de crianças brincou e muitos outros grupos de crianças brincaram a essa merda a nossa não brincar ali na caça de vídeo para que não veja fazer tapa-tapa mas se uma criança não quiser brincar? não ninguém é obrigado a brincar tu fazes a brincadeira que tu queres é brincadeira aquilo o que é que a vada disse? que também brincou a isso ah quando brincavam às escondidas mas vai ser uma segunda brinca não tem que botar falar não caça não caça que eu conheço com burica tem a porta quando brinca eu falava a minha mãe outro falava a minha papia sempre a coisa se está cura outro falava filho vou vai comprar coisa na feira na hora que aquilo esbair eu vou ficar vou aproveitar fazer pista a pista iam em casas que estão em construção e brincavam lá a mamãe e papá então os filhos iam à escola ao mercado e então brincavam pista a pista ok mas às vezes os pais e as mães eram dois homens ou duas mulheres não eu não sei dizer sobre a mulher eu brinquei no meu grupo de crianças não sei nada só ok não estou a tentar perceber porque isso é até engraçado já desde criança tu teres porque imagina acredito perfeitamente que se fores à coisa da homofobia depois também podes passar para a questão da adoção entre casais e os mamães se brincavam essa coisa aos papais e as mamães entre dois homens e tinham umas criancinhas as crianças saíam e depois faziam o pisca-pisca é uma pista pista-pista-pista-pista se é que sou de homem há pouco de nascer o mãe percebeste? eu percebi só passivo e ativo tipo o fato de haver passivos e ativos há quem prefira ser mãe ah ok os passivos preferem ser mães durante a brincadeira sim ok qual é que foi o teu percurso vada na nessa nessa construção de uma associação gay na Guiné-Bissau como é que isso surgiu essa vontade de construir porque é que porque é que os vampiros de casa são piores do que os que estão lá fora bom o que é que manda não 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 foquece e para dizer que mais vulnerável que está que catar catar tindi é catar se bide que 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 manda no no faz um grupo criar um grupo para ajudar os mais vulneráveis que ficam desnorteados não sabem onde ir o que fazer e como se apoiar então o grupo é para o suporte dessas pessoas e tu sabias o que fazer como é que tu percebeste o que fazer e te nortear é Fabi aqui na verdade não tem mangas e de gente lá que está 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 o primeiro para vir de família e amigo e outros gente na rua mas a nós não fala mesmo é para ficar assim não tem que fazer uma coisa que não chamar atenção para eles estar bem juntar conosco muitas pessoas são oprimidas pela própria família e amigos e então nesse sentido eles organizaram-se criaram-se fizeram manifestações ou eventos para que essas pessoas se identifiquem e saibam que podem vir juntar-se e que terão um sítio e há muitas pessoas a negar essa identidade que tu cruzas e sentes que são frustradas consigo próprias porque tem algo dentro de si que os familiares que os amigos querem silenciar querem discriminar sim depois que eu não fazia aqui o grupo não queria um mês que depois de que eu não mando a seguinte que vim para vir escrever no grupo não sei não fazer um trabalho de sensibilização fora para não poder ir no grupo para não criar uma associação porque logo podem terem feito o evento organizaram um Miss Gay na Guiné logo podem terem feito o evento muitas pessoas foram ter com elas porque sentiram que tinham ali um espaço de manifestação sim mas tu sempre tiveste ou seja sempre tiveste essa consciência desde mais novinha ou foi uma coisa que tu foste aprendendo e passaste por ou seja passaste por dificuldades quando eras mais nova e por causa disso é que organizaste isso e agora neste momento é essa cara que sempre é essa cara nem é a cara sempre não para dificuldade que não passa a mim e amigo não vim falar não é ainda é o fim não tem que dar uma iniciativa para não poder juntar não tacar num botão para não saber para aqueles que estão segundidos o peça é bem harmonizar conosco para não fazer não estar na missão não fazer uma associação mas a ideia é essa de amiga e minha amiga ele também está ali há três anos já depois não 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 fazer trabalho nas regiões para não poder criar uma associação a ideia nasceu dela e de uma amiga que também está cá há três anos anos e criaram associação e eles viram toda a merda preocupação não disse merda eu digo por toda a merda que passaram disseram vai acabar aqui nós vamos nos organizar então isto parte de uma experiência pessoal muito intensa é isso ok e em que se quiseres estives a vontade para partilhar em que episódios específicos é que essa experiência te marcou como é que isto porquê porque eu acho que é muito importante que as pessoas entendam como há episódios traumáticos na vida dos outros só por terem determinadas características que são um bocadinho diferentes tens episódios marcantes desses episódios bom e assim para via quantos tempos eu não vivia com a família só para via boigai ou eu me me abotar um dia na casa da mim e eu tendo que eu me 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 procurando eu me me se fazia um vestuário um misto da pintura que coisa então olha como nunca está podendo para via deles então e o que está cansado eu tenho que manifestar para eu se lidar comigo dentro da família sempre sempre ok vou assumir eu sempre me senti mulher e então mas não podia expressar-me não podia pintar-me sair vestido assim porque chocava a família então chegou uma altura em que eu não aguentei mais disso pá tem eu tenho que lidar comigo eu vou assumir e começou a assumir isso isso aí para mim nunca passei por isso obviamente mas revela uma confiança em ti própria imagina tu teres feito isso pouca coisa agora tu diz ah eu não consigo fazer isto eu não posso fazer isso porque tenho problemas ou não tenho essa confiança para fazer tu e toda a gente que faz isso consegue assumir isso e sobretudo numa sociedade que acredito seja mais até complicado do que a nossa portuguesa que é uma coisa que eu também gostava de saber qual é a diferença ou seja a nível social como é que foi lá para tu ter as imagino do círculo de amigos tipo trabalho escola se isso influenciou muito que acredito que possa ter influenciado bastante não é nada fácil porque na escola vou estar discriminado mas sempre o tempo está forte o tempo o tempo ouvi a minha sou mamã na escola não tenho mangas de problema mas aquilo que tu de ir na escola enquanto nas aulas a sociedade hora que eu sair a gente buscou problema e arranjou ele mas a boca tem que ter ouvido atrás tem que estar sempre em frente para que a boca me alcança e isso matou a minha na polícia hospital tudo está discriminado mas eu tenho que amadurecer para poder viver na sociedade se que nada facilita principalmente lá na África na minha é muito discriminado na escola mas aprendeu a criar coraças para aguentar a cena e também mesmo nos hospitais ou pela própria polícia às vezes andar na rua vem um idiota qualquer vem um idiota qualquer meter-se com ela só por quer então tem que se aprender a ignorar mas ao mesmo tempo a mostrar que também foi como é que ignorar tipo é ou seja como o Martinho disse um idiota que vem a falar contigo abordar-te uma posição neste caso na base do insulto ou mesmo na violência até se ignorar naquela situação é a melhor forma de lidar com aquilo percebe se ignorar para vir como se botar no problema alguém molestrou para a polícia porque está ouvido ele é como ainda mas se não 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 se não se não 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 é ignorar é uma estratégia porque se for se confrontar e mesmo que seja magoada a pessoa bate em ti e tu não tens ninguém a quem te queixar vais à polícia e eles riem de ti não te ouvem então é mesmo aquela sociedade suja que não então lá está então tu criaste a tua associação mesmo para seres tu e as pessoas que estão contigo a darem a mão às pessoas que tu não tiveste a darem a mão a ti e acho isso fixe e e e sentes que és uma pessoa um bocadinho diferente por teres conseguido desenvolver essa capacidade porque há muita gente que nessas circunstâncias pode sentir esmagada não é que não tem força para lutar onde é que tu vais buscar a tua força para lutar força pode ter força após o capo de a nossa uma luta que nós estamos para não conseguir ter força depois que não sai nós chamamos da região de Nobim nós fazíamos carta que nós fazíamos pedido de legalização de coisa que se etan Nobim é que nós nos Estados Unidos e a companhia que nós criamos associações e que nós temos um bocadinho de de paz não terem liberdade de um bocado basicamente encontra força nos outros por exemplo também por conta de tudo que passaram organizaram uma associação e foram tentaram legalizar a associação não lhes foi permitido por isso tiveram que recorrer aos pesos pisados ao no qual a PNUD ainda e outras organizações e só a partir daí conseguiram legalizar a associação e agora sentem-se mais aliviadas também porque essas organizações internacionais pressionaram o governo que o governo não queria legalizar isso sim aqui bom vou responder não diria mesmo o governo claro que o governo não faz nenhuma lei contrária nem ok é há sempre um idiota numa posição crucial que poderia servir para ajudar os outros mas que se arma em idiota não sei o que aconteceu nesse caso porque depois quando apareceram essas organizações resolveu-se logo o problema mas provavelmente encontraram ali um homofóbico qualquer que resolveu bloquear o processo todo é a democracia burguesa não é se eu olhar para ti não ok por acaso tenho uma pergunta que é mas só agora só um paralelo não sei se já ouviram falar a coisa de um mês em Lisboa nove polícias foram atacar um casal de lésbicas porque estavam a beijar-se sim como uma justificação por causa da covid distanciamento social que é uma barbaridade não mas começou porque um senhor disse assim ah vocês não podem beijar-se aqui isto é uma falta de vergonha há crianças por perto e liga o senhor à polícia e vem nove polícias responderam um beijo sim ridículo eu por acaso eu por acaso já foi há algum tempo até foi uma situação que até não nós aqui mas foi muito comentada nas redes sociais que é onde se comentam as coisas mas o facto de haver figuras de autoridade que ainda se dispõem a isso significa que nós temos imensa coisa para resolver dentro da porque claro estamos a centrar muito isto aqui porque queremos ouvir a perspectiva de quem aqui está connosco mas mas é importante refletirmos nisto em conjunto porque não é uma questão de desenvolvimento ou não mas se tinhas uma pergunta tem uma pergunta sim que é sobre naturalidade por do lado nas instituições de gay da não não é europeia assim ah sim são outros 500 exato mas porque agora foi que vão alterar já chegaram a alterar é bom alterar isso não sei mas sim claro obviamente mas por acaso para ti tipo hoje em dia fala-se muito o que é ser aliado das causas eu não faço parte eu não pertenço mas sou um aliado ou seja eu percebo o que é ser um aliado mas é do ponto de vista de fora mas para quem vive mesmo na pele das coisas quem é que é um aliado ou seja quais são os aliados que tu precisas neste caso percebes são as pessoas que são muito verbais são as pessoas que são menos verbais mas comportam-se também na madeira as pessoas que eu estou a dizer mais ou menos é por ajudar na luta quem é que participa com o voz ou quem é que está aqui só não na luta e bom e para e cedo e que é só como quem é que está partilhando com o nosso e para cedo é uma luta como a nós e um ser humano eu sou uma qualquer um pecador então para aquilo para o fato de eu ter boa orientação sexual aquilo que não foi posta oprimido a pouco de estar tão tão bem na sociedade eu vou ter muito mais uma ideia de de ter alguma própria pode ter falando esqueci ideia de contribuir na sociedade isso tem um talento o cara pode o cara pode o cara pode demonstrar para o bem e como está sempre um cunhado para aqueles que está sentindo bem que eu vou basicamente a ideia é aliviar as opressões e obter mais compreensões de outras pessoas e serem tratadas como iguais como iguais não é ter privilégios nem mas não serem prejudicados e depois porque muitos têm talentos mas não podem fazer nada com os seus talentos porque não lhe dão espaço só por conta da sua orientação sexual exato eu por acaso acho que cada vez cada vez mais acho isso que as pessoas acham que determinados grupos estão a pedir privilégios quando se fores a ver não é privilégio estão a pedir é que não lhes trata abaixo de cão não é privilégio é aquilo que eu tenho que eu tenho como garantido que é eu nunca na vida sofri na pele qualquer tipo de discriminação ou seja aquilo que eu tenho é aquilo que as pessoas querem ter ou seja precisam de fazer barulho para isso obviamente eu não preciso eu tenho que estar calado eu acho que agora fazendo aqui um um elogio um autoelogio eu acho que que a postura do aliado deve passar muito por aquilo que vou absorvendo por dar voz a partir da plataforma que tem nós provavelmente se não fôssemos dois homens brancos hétero não sei não somos muito hétero mas se não tivéssemos a posição que temos e a capacidade de comunicar que temos não tínhamos a plataforma que temos por isso é que ao conhecer-vos eu achei extraordinariamente importante dar essa voz e agora obviamente como disse estou a fazer o autoelogio mas porque eu acho que é verdadeiramente importante é ouvir dar voz e porque mais um aliado é menos um opressor é mais uma pessoa que compreende mas tem uma coisa que ele tanto dar voz não dá voz a ninguém ela já anda a falar tem a voz dela mas não na minha plataforma mas é dar mais espaço até não é dar espaço é isso é isso que eu acho que ele disse e é uma coisa que eu acho que é verdade se eu posso ser imagina eu posso usar o meu privilégio que tenho que tenho bastante ou seja desde uma pessoa que seja um influencer ou o que for e usa o seu privilégio mas tem que dar espaço ou seja tem que mostrar quem realmente percebe e percebe da pódia e está na luta ou seja eu acho que é isso que o Francisco também disse que é ok temos isto mas deixem as pessoas que percebem e que passam as coisas na pele a falar porque assim eu posso ser sincero eu posso estar aqui a falar seja do que for em relação a estes tópicos mas eu não estou é cegado estou sentado estou confortável percebes o que eu estou a dizer mas ela não está tão confortável como eu e está aqui a falar eu acho que é uma diferença muito importante que é eu posso falar estou confortável ela não está tanto por isso dar a voz a quem não está confortável mas a ideia mesmo de dar a voz é que é perversa sim 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 eu percebi o que é que me incomodou é dar a voz voz ela já tem voz ela tem não é só dar espaço claro ok desculpa foi a voz e os passos conquistou começou da Guiné fez a luta fez abriu mais espaços chegou cá por isso nem sequer deu a voz ao espaço ela conquistou o espaço completamente foi só uma é verdade interpretei mal sim sim não é que não é uma questão linguística mas quem é que é muito relevante claro que sim sempre que as pessoas têm voz não são ouvidas exatamente ou ok e está só impostado obrigado Marinho já aprendi uma lição aqui é verdade e é por isso que nós temos que ter estas conversas claro que sim mas Vata aqui em Portugal estás cá há mais ou menos duas semanas sim o que é que o que é que sentiste na rua a conversar com as pessoas sentiste-te acolhida sentiste-te discriminada sentiste-te indiferente invisível porque para quem nos está apenas a ouvir tens uma aparência projetas-te de uma maneira muito característica colorida és uma pessoa negra obviamente mas colorida expansiva estás à vontade nos sítios e isso em Portugal muitas vezes por si só pode ser motivo de apoio pode ser motivo de discriminação sentiste-te alguma coisa cá? eu senti incórdia ninguém indica que eu vim para discriminar contra em demas motivos que sentiste-te e para vir sobre no luta que para maneira que Filipe vai vai não fazia trabalho então eu já como e tem vantagem de convidar para mim participar na como é que está é? ou eu me participar mas minha vinda ali muita diferença para mim que falam qualquer coisa que gostem está bem-vindo por enquanto dá tempo ao tempo dá tempo ao tempo basicamente acho que perceberam até agora não sofreu nenhuma discriminação e conheceu a Filipe César em Bissau e trabalharam juntos e isto é extensão do trabalho que fizeram lá basicamente o meio onde estamos também estamos no meio mais artístico as pessoas com a mente aberta e não sei quantas ainda não há um contato próprio com pessoas reais fora do porque a semana passada aqui no Porto houve a manifestação nem sei se foi manifestação mas houve a marcha LGBT não sei se foste informado chegaste a ir ainda não estavam cá não estavam cá eu por mim continuava mas já estamos a chegar ao final do tempo sei que vocês têm que ir alguma mensagem que quisessem deixar para qualquer pessoa que vos possa ouvir mensagem que deixa sempre para para tudo todo mundo para guintes hora que tem que eles têm filhos têm sobrinhos têm primos pensadas têm eles mesmo pedem igualdade para que na verdade não se ser humano porque tem um lixo um que acaba ali e fica muito mal eu tenho a boa hora que eu tenho no vídeo eu tenho que dar amor carinho que merece eu acho que vou deixar isto por traduzir ok exatamente para significar uma coisa não é por não entenderes alguém que deves tratá-la mal este marinho é uma joia de sabedoria obrigado obrigado baba mas só vou dizer é muito rico o que ela disse mas eu acho que percebi minimamente porque foi bastante perceptível se tiver nenhuma pessoa se tiver um casal se tiver um filho gay que lhe dê amor que amor é a chave não é sabes que há algumas palavras obviamente dá para perceber mas por exemplo o estado era fiz falar contigo até que é a moda do hoje muito ou seja o crioulo hoje em dia cá em Portugal cá em Portugal cá em Portugal cá em Gondomar há imenso putos a falarem crioulo brancos que eu acho que ele nem é crioulo eu acho que eles nem sabem falar não é crioulo joel já o viste tipo quase hoje em dia tipo em crioulo não é o que ele estava a dizer tipo branco sim 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 em português branco em crioulo é um português que eu entendo mais ou menos ou que já viveu com um guinete dá para perceber não é não é não não é não não bro é tipo um gajo que ouve música crioulo e depois em vez de comunicam em crioulo sim aprende-se há muitos miúdos a falar crioulo agora porque tem muitos amigos crioulo tem muitos amigos que falam crioulo então aprendem a falar crioulo então e mais o crioulo de cabo verde é que é muito mais é mais porque há vários tipos de crioulo então sim há vários tipos de crioulo o racismo e colonização acerca da coisa da denominação porque chamam crioulo a tudo qualquer língua de contato que cresceu foi crioulo crioulo de base francês crioulo de base inglês crioulo de base portuguesa por exemplo nos crioulos de base portuguesa tem muitos tem cabo-verdiano tem guinense tem do zigueiro caça-maça tem de Goa Gámbia acho que tem na indolência acho que tem um crioulo de base Timor-Leste Timor-Leste Santo Mê tem quatro só há muitos mas são diferentes e o papiamento é muito isso já são outras 500 vamos sair deste ano é isso eu estava a tentar fechar a sessão e tu arranjas logo todo mais um podcast e bem porque é assim desculpa olha aprendi uma coisa aprendi que há mais um tipo de crioulo há vários são só de base portuguesa só de base portuguesa ok e o que ele estava a dizer que é que é a herança colonial é que tu chamas crioulo a tudo não só de base portuguesa como francês inglês etc por isso nós chamamos crioulo ou guinense ou guinense e o cavreano chama cavreano ok os próprios patuais das caraíbas és o jamaicano e tens outros estão todos diferentes mas é tudo patuano está bem muito obrigado repito muito obrigado e para vocês em casa comportem-se foi um prazer conhecê-vos tu ainda ficas vou e volto mais que e o